19 minutos da manhã, Ana Paula Rodrigues, a Prefeitura de São Paulo assina um convênio para contratar o financiamento de ônibus elétricos com a capital, né Ana? Os novos contratos assinados pela Prefeitura de São Paulo somam 500 milhões de reais. Os documentos foram publicados pelo Ministério da Fazenda na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União e foram assinados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil por meio do Programa de Redução de Emissão de Poluentes. O financiamento deve ser o suficiente para comprar até 160 ônibus movidos à bateria. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de São Paulo já havia acumulado 6 bilhões de reais em empréstimos para financiar a eletrificação da frota da cidade. O maior deles com o BNDES, de 2 bilhões e meio de reais. A meta da Prefeitura é chegar a 20% dos ônibus em circulação na cidade movidos à bateria, substituindo os atuais movidos a diesel. No entanto, essa evolução tem sido lenta. No ano passado, inclusive, a meta definida pela Prefeitura não foi batida e o município passou a contar com a previsão para 2024. Até o fim deste ano, a expectativa é chegar a 2.600 ônibus movidos à bateria em circulação. Hoje, a capital conta com 181 veículos desse tipo. Tchau! Tchau!